Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal Festa com Amor. Se inscreva no canal, deixe seu like, curta, comente, compartilhe, é de graça, você não vai pagar nada. Pessoal, o vídeo de hoje eu vou trazer para vocês as lembrancinhas de batizado que eu ganhei, estou batizada da minha filhada Maria Alessi. Até o momento eu não abri, tá? Vamos abrir juntinhos para saber o que tem dentro. Estou muito curiosa e deixei para fazer isso juntinho com vocês, tá bom? Para quem viu no meu último vídeo, eu fiz uma decoração lá, simples, foi de um pegmonte que a minha comadre pegou, mas foi eu que decorei. Pelo primeiro eu gostei bastante, tá pessoal? Eu vou pegar aqui as lembrancinhas para a gente ver juntinho o que foi que teve e também já serve de inspiração para você que vai batizar a sua criança pegar como dica e como base. Bom pessoal, as lembrancinhas do batizado foram essas aqui. Essa aqui foi a lembrancinha dos padrinhos. Veja como é fofa, como é linda, maravilhosa. Eu não sei o que tem dentro, vou descobrir juntinho com vocês. Ela veio dentro dessa sacolinha craft, né? O design da gráfica que fez, tá? Aqui já deu uma rasgadinha porque eu trouxe dentro de uma mochila de uma sacola. Aí vejo o detalhe. Colocaram esse lacinho aqui, lindo para combinar. E a caixinha branca com o laço, difícil de ser tímido, rosa. Aí tem essa tagazinha aqui com todo o capricho, personalizado com carinho. E aqui tem o Instagram da loja que fez esse trabalho. É algo pesado, assim, não é leve. E vamos descobrir o que é que tem dentro, hein? Eu estou ansiosa para saber o que tem dentro aqui. Vamos abrir, pessoal? Uma caneca, gente. Que lindo! Ó, pessoal, uma caneca maravilhosa. Eu amei. Maria Alice, madrinha, vai tomar muitas coisas gostosas aqui dentro. Tá bom, caputino? Ó, pessoal, o detalhe. Fez esse detalhe aqui, ó. Dinda da Maria Alice. Aí tem o dia do batizado, que foi dia 10 de novembro de 2023. Meu batizado. Amei. Super amei. Esse aqui foi as lembrancinhas dos padrinhos. Tá, pessoal? Foram cinco padrinhos e todos eles ganharam essa lembrancinha. Colocar aqui. Teve também essa lembrancinha aqui, né? Que não pode faltar em nenhum evento. Tá? O tubete, ó. Com jujuba dentro. Aí aqui também tem um adesivo personalizado, né? Meu batizado, Maria Alice. E novamente, a data. Tá? Esse aqui era para os convidados. E esse aqui também era para os convidados. É Maria Alice, meu batizado. Livro de oração. Ficou uma ótima dica, pessoal. Pra você que quer fugir de sacolinha de doce, tá? Eu gostei bastante. Aí aqui atrás tem um anjinho. 10 de setembro de 2023. Novamente a data do batizado. E aqui tem uma foto da minha maravilhosa filhada. Olha que linda, pessoal. Ela é muito fofa. Ai, eu botou nesse saquinho transparente. Botou lacinho. Fita de cetim. Tudo com detalhes, né? Com amor, tá? A minha comadre me fez o comentário que esses livrinhos aqui, ela fez por uma loja da internet. Eu não sei qual. Vamos dar uma olhada pra ver. E eu achei bem criativo. Eu nunca tinha visto em nenhum lugar esse tipo de lembrancinha. Ai, que lindo, pessoal. Novamente aqui, ó. Maria Alice. Lembrança do meu batizado. Tem uma fotozinha dela. Tem índice pessoal, livro. Ó. Pai Nosso. Ave Maria. Oração do Anjo da Guarda. Oração da Criança. Oração pela Proteção. Oração da Família. Oração do Perdão. Oração Maria Passa na Frente. Ai, provavelmente, o índice, né? Ai, cada índice tem. Oração do Pai Nosso. Da Ave Maria. Tem uns detalhezinhos aqui. Eu amei Maria Alice. Gostei bastante. Fica uma ótima dica pra você que tá procurando. É fazer as lembrancinhas do batismo da sua criança. Amei. Ó a fotinho dela aqui, pessoal. Como ela é linda. Toda sorridente. Toda carismática. Não deu um pingo de trabalho. E é muito bonito. Bem desenhado. Gostei bastante. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Tá? Mostrando a lembrancinha do batizado. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Curta. Comente. Compartilhe. É de graça. Você não paga nada. Beijos. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.